Você tem o direito de mudar o que não está funcionando em sua vida. É verdade. Pode ser um trabalho, um relacionamento, uma rotina ou apenas um pensamento. E durante as nossas vidas sentiremos essa vontade inúmeras vezes. Mas, o que fazer quando bate esse desejo de mudança? Eu arrisco dizer que, para mudar, é necessário boas doses de imaginação. Segundo, força de vontade. Esforço e dedicação para sair do estado de inquietação e chegar ao estágio de transformação. Se não está funcionando, mude. Tem um montão de coisa que você pode fazer aos poucos. Comece hoje. Persevere amanhã. E depois de amanhã, a cada dia que passa, você se aproxima mais daquilo. Daquilo que deseja mudar.